Bom dia pessoal da aventura carioca dia 13 de junho mais ou menos as sete e meia da manhã frio de sete graus aqui em Araruama vocês estão vendo aí o clima de montanha acordamos cedo nas férias para poder passear vamos ver aqui que a gente vai fazer hoje tomar um cafezinho é muito frio galera e depois de um tempinho galera a gente tava brincando aqui de adedanha para passar o tempo meu pai vai dar uma limpeza na na casa e a gente vai começar a mexer na comida aí galera lá fora o tempinho tá dublado galera perto das 11 horas da manhã agora estamos agora começando a esquentar as coisas aqui fazer uma comidinha fresquinha feijão arroz e alguma carne aí a gente já tá pensando aqui vai fazer tá tudo certinho já na geladeira feijão já tá fresquinho também aqui ó feijão esse feijão é carioca né feijão especial vamos embora quando tiver pronta a gente mostra aí para vocês meu pai tá dando uma varrida aí na sala é isso aí é bom dia galera fazer comida é uma questão de logística as pessoas enrolam muito fazem muito 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 problema e acaba dando problema mesmo é eu trouxe feijão de casa congelado cozido em água só deixo de molho cozinha em água e divido em potes e bota no congelador trouxe para cá os potes congelados chego aqui já trouxe o alho picado que eu boto é descascado debulhado colocado no liquidificador no liquidificador ou no multiprocessador coloca no potinho e bota na geladeira o alho isso aí dá uma vez só trabalho mas você vai ter alho para a vida toda para fazer todos os seus temperos ele vai se conservar não mofa não dá problema às vezes você pega uma promoção e não tem onde armazenar você comprar muito você debulha descasca e coloca ele em um potinho limpo de vidro dentro da geladeira e ali você vai ter alho meses o arroz com alho já prontinho só fritar feijão congelado só botar alho também fácil então já tá arroz e feijão em 5 minutos arroz e feijão já no fogo agora depende do fogo fazer vou fazer o arroz integral que eu só como arroz integral e a comida praticamente está pronta em 5 minutos tá vou fazer uma coisa rápida uma linguiçinha fina frita com cebolinha com cebola frita e a nossa comida ainda tá pronta entendeu então não tem muito muita coisa para pensar muita coisa para fazer galera vocês estão vendo aí pela janela da cozinha tá que tá o tempo bem estranho entendeu a gente queria dar uma volta mostrei até a gente vendo o mapa aí para a gente poder né fazer uma um passeio mais longe é mas infelizmente o que que a gente tava pensando é um lugar que a gente queria fazer um conteúdo para vocês andar um pouco então assim não vale a pena entendeu a gente poxa é andar quase 100 quilômetros né para com essa chuva né com esse tempo ruim a gente aproveitou a gente descansou um pouco deu uma brincada aqui a gente foi fazer comida um pouco mais cedo é e preparado já para quem sabe amanhã que é dia de semana para quem não sabe aí né servir aí no início desse dia hoje é domingo amanhã segunda a gente vai ficar de férias aqui né meu pai vai ficar em casa então a gente vai poder tá livre aí para passear trabalhar durante a semana que é uma coisa mais na ideal né que a gente pode mostrar o dia a dia aí mostrar tudo é mostrar tudo aberto o pessoal vivendo né é bem mais interessante é até para o vídeo também então a gente vai dar um passeio tá nesse nesse vlog de férias aí a gente vai mostrar tudo tá bem legal aí o conteúdo mas hoje a gente não vai dar um passeio a gente vai mexer aqui no terreno a gente vai resolver algumas coisas a gente deve ir na praia de noite para dar uma volta para andar lá na orla que ontem a gente não andou mas é parte de amanhã aí a gente vai dar um passeio sim vai mostrar tudo aqui no reality de férias é minha mãe tá dando a lavada da louça meu pai arrumando a casa e eu tô ajudando aqui na comida também aí tá lá fora no quintal mexendo nas coisas e a gente vai pensar algumas coisas aqui né tem muita coisa para fazer para gente ficar uns dias aqui então é isso aí galera fica aí que muita coisa legal já se inscreve aí no canal curta esse vídeo comida prontinha feijão feijão arroz fresquinho arroz integral meu arroz integral e uma linguiça cebolada essa é a refeição de gente vai curtir hoje vamos almoçar e depois do almoço a gente vai sair vai dar uma volta caminhar eu vou caminhar hoje de dia não é galera tá muito frio acabamos de almoçar estamos vendo um filminho aqui o filmezinho aqui tá complicado frio mas eu vou sair agora para poder dar uma caminhada porque eu não tô querendo caminhar de noite então eu vou caminhar daqui a pouco vou me arrumar e vou para a rua caminhar porque agora tá menos frio de noite que daqui a pouco tá uma coisa que não dá para a pessoa nem sair então eu vou caminhar aqui a pouco vou me arrumar e vou para a rua caminhar aqui a pouco então tô aqui enrolada aqui tá um friozinho gostoso eu não gosto de frio porque o frio dá preguiça o frio dá vontade de ficar deitado eu não gosto de ficar assim eu detesto eu gosto de agitação eu gosto de andar eu gosto de ficar no lugar seco mas não dá tá frio hoje e aqui é um lugar muito úmido é o dia todo mesmo no calor tem bastante umidade então atrapalha bem para mim que não gosta eu não gosto Daniel gosta de inverno mas eu não gosto de inverno não e um alerta aí para vocês vocês que querem fazer exercício para esquentar no inverno é cuidado porque a pior época de você fazer exercício é no inverno se você tiver qualquer obstrução em alguma artéria uma dos maiores índices de infarto e AVC é justamente na época do inverno onde as artérias por causa do frio nosso corpo para manter o corpo aquecido ele acaba que ele as artérias elas ficam mais contraídas então quando a pessoa se exercita tende a contrair mais ainda e se você tiver qualquer tipo de obstrução ou se você tiver o sangue grosso ou tiver com a pressão arterial um pouco alterada isso pode trazer alguma intercorrência para você então assim evita fazer exercício para você que não é acostumado a fazer no inverno no frio porque é mais perigoso que no verão no verão as nossas artérias dilatam por causa do calor e no frio elas se contraem se você tiver uma obstrução ou sangue grosso ou falta de sangue ocorre o perigo entendeu então assim aumenta muito os fatores de risco para quem quer fazer quem não está acostumado a fazer quem não se cuida quem não tem menor noção de como está a saúde não inventa de jogar um futebol jogar um fazer um esporte justamente no inverno para esquentar porque não vai esquentar vai gelar definitivamente então é bom a pessoa evitar aí fazer exercícios físicos no inverno para quem não está acostumado ou não tem o cuidado da saúde certo entendeu é só um alerta que eu estou fazendo aí para vocês para comentar que está chegando o inverno está chegando o inverno e as pessoas costumam a fazer mais movimentos para se esquentar no inverno então é complicado a mesma coisa também para o nosso corpo é tomar coisa quente a pessoa tem tendência a tomar coisa quente no inverno e na verdade o nosso corpo precisa do contrário então as pessoas confundem muito e não conhecem muito o melhor mesmo é tomar uma coisa gelada no inverno e a coisa quente no verão e as pessoas tem problema de garganta problema de outros problemas por causa que toma uma bebida muito gelada no calor ou gelo no calor entendeu e isso causa problemas mas daqui a pouco vocês vão ver a gente aí na rua fazendo a nossa caminhada galera estamos aqui já na orla saímos lá de casa a gente vai caminhar vamos dar um passeiozinho por aqui e daqui a pouco vamos ali ó comer um sorvete primeiro picolé frio já tomei um picolézinho tá um frio tem um solzinho fraco fraco e a gente está tentando pegar ele e a gente vai dar uma mandada agora vocês vão ver aí e 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 aí